Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Porque você me deixa tão solto Porque você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só? Que é da boca pra você mais? engana ou não está madura, onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida, cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, onde está você agora? 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça com você Quase parar, me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em lágrimas A quem comenta maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não sei parar de te olhar Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tan, tan, tan Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Os seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entra pombo e o gavião Com teu ódio Teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta Força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Dona Na 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 Yeah Yeah Quero ver o sol nascer De novo aqui Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Que começou Minha felicidade Me Lembra que ele beijou amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu Eu Você O sol E o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Estar com você Mapeiei a dedo Tuas sardas Contornei sem jeito Tuas linhas Que te entregam E desvendam O melhor em ti Me perdi no céu Da tuas pintas Me encontrei No céu Da tua boca Tua labirinto Rua sem saída Me endia Tua alma Nua Vem cá Congela o teu olhar No meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço E te peço Só te peço Fica Fica, me queira, me queira, fica Fica, me queira, me queira Mapeia dedo tuas sardas, viajando suas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca, me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída, me india tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até Caio escreveu, parece que nos conheceu Em mel e gira, só te peço, só te peço Fica Fica Fica, me queira, me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber, é sobre saber, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Seguro teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Seguro teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando as lágrimas E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda no meu prazer E meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Há um brilho de faca Onde o amor vier Onde o amor vier E ninguém tem uma barra Na alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor pro passado Se transforma em aversão Que os dois E os dois lado a lado Rorrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor O amor a ausente Dura Entre o diamante Corta a ilusão Da gente Tô com a vida Tô com a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o vento Mas o vento Normente Espera o bem querer E sei que E sei que Não será surpresa Se o futuro Me trouxe O passado O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher Amém. 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 Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também se não for não me faz mal não me faz mal não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino eu te conserto eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor Amor e ódio eterno Só pro meu prazer Se eu acordasse Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café De tanto café na cama faltariam xícaras me atrasaria só pra ficar preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você Com você tudo fica tão leve Que até te levo Uma garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Been awake for a while now Got me feeling like a child now Cause every time I sing About my face I get a tingles And I steal a place Start in my toes Made me pick on my nose Wherever it goes I always know You make me smile Please stay for a while now Just take your time Wherever you go Oh, which is it? Da 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 Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Eu vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu clarão Me criam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Pris de amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim 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 E quando eu não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Eu gosto de você, eu gosto de 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 você Eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você Longe do meu domínio Você vai de você, eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim, deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Deixar essa louca arder de paixão, não há como doer para decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora o sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabessa, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Não, não, não. Insiste em zero a zero, eu quero um a um. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braile. Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arder de paixão, não há como doer para decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora o sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabessa, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em zero a zero, eu quero um a um. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braile. Do que você decide se dar ou não. Não, 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 não. Não, 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 não. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. De descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça anormal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Daí bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Daí bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade pirar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina O corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Salto funk a gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E baby parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele E assim você nem precisa ficar Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta, não se acostuma Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs, desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal me espera No temporal me espera Tenta, não se acostuma Eu volto já Me espera Eu volto já Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Eu falo Perco o chão Eu perco o ar E reconheço Em teu olhar E eu tenho Pra me guiar De volta De volta De volta Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer No temporal me espera No temporal me espera No temporal me espera Tenta, não se acostuma Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu sei que cada um só tem a vista Da montanha que escalar Por isso todo dia eu me preocupo Em fazer a coisa certa E mesmo assim Infelizmente Às vezes Não parece adiantar Porque o mundo tá tão louco E as pessoas andam tão estranhas Me diz Me diz Se ainda passa o medo De não ser O melhor de mim E se a gente se cobra menos Em algum momento De sua Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro Quando já não sei qual é a direção Quando já não sei qual é a direção Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz Ou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa Antes de dormir Mas pra dar certo Sei que tenho que acordar Tomando atitude O tempo não espera só porque Quero jogar tudo pro ar E quase sempre é em desistência Que o fracasso se resume E disse ainda passa o medo De não ser O melhor de mim E se a gente se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto que eu encontro a luz, sou o girassol É por instinto que eu encontro a luz, sou o girassol Você terminou com ele e tá chorando Era água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Mas antes disso, prova um beijo meu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música